Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu novo vídeo. Meu nome é Márcio Alves e hoje eu quero falar sobre o que você pode estudar na guitarra. Quando a gente começa a estudar guitarra, um dos nossos maiores desejos é tocar igual ou pelo menos parecido com os nossos ídolos. A gente vai estudando, pegando gosto pela coisa, a gente vai descobrindo um universo enorme, e ver como a guitarra é um instrumento rico e versátil musicalmente falando. Na minha experiência como professor de música, eu vejo que a grande maioria dos aspirantes a guitarristas começam a tocar guitarra por causa do rock. É claro que isso não é uma regra, mas geralmente é isso que acontece com a grande maioria dos guitarristas iniciantes. Com o passar do tempo, esses futuros guitarristas ou eles se aprofundam no rock, ou então eles vão se envolver com outros estilos, principalmente o blues. É aí que entra um assunto muito importante que eu quero abordar aqui nesse vídeo. Para muitos guitarristas que dominam estilos como o rock, o blues, o jazz, o metal, tem um estilo que parece ser meio misterioso. Eu ouso dizer até meio intimidante. É a técnica de guitarra country. Mesmo que a guitarra country seja influenciada por esses estilos que acabei de citar, conceitos técnicos como chicken picking, bungee rolls, double stops com paletada híbrida, podem confundir até mesmo os guitarristas mais experientes. Então, para ajudar a desmistificar a guitarra country, eu gravei esse vídeo para investigar uma ampla gama de tendências e técnicas que foram popularizadas pelos principais guitarristas desse gênero ao longo das últimas décadas. Desde o bluegrass e os leaks jazzísticos de western swing, até as frases de cordas soltas e conceitos modernos de improvisação. Se você é novo dentro do universo da guitarra country, faça um favor para você mesmo. Confira alguns dos guitarristas mais notáveis do segmento, tanto do passado como o Jimmy Bryant. James Burton. Roy Clark. E também nomes do presente, como Brent Mason. O que você é novo dentro do universo da guitarra country? Brad Paisley. E Johnny Hyland. Isso sem contar com incríveis guitarristas de outros estilos, mas que foram fortemente influenciados pela guitarra country, como Steve Morse, John Fyfe e Guthrie Govan. Explorar o universo da guitarra country é uma rica e excitante jornada. Um caminho onde o guitarrista pode se beneficiar enquanto se diverte. Exatamente. Tocar guitarra country é muito divertido. E quais são os benefícios que você adquire estudando a técnica de guitarra country? Primeiro, aprimoramento técnico como velocidade, precisão, entonação, pegada e timbre. Segundo, desenvolvimento do seu fraseado e o raciocínio rápido. Terceiro, desenvolvimento da paletada híbrida. Quarto, bom gosto e ampliação do seu vocabulário musical. É isso aí. Espero que você tenha gostado. E gostado ainda mais por saber como a guitarra country pode transformar o seu jeito de tocar guitarra. Eu sou Márcio Alves, eu vou ficando por aqui. Até mais.